Hominagear os parceiros e fazer a apresentação dos novos projetos da Fandesca foi o objetivo desse encontro aqui na Câmara Municipal. O Grupo dos Desbravadores da Igreja Adventista, fundado em 1950, tem como objetivo inserir jovens até 15 anos com ações culturais e de lazer nos municípios do Brasil e do mundo afora. Em Cacoal, o grupo conta com a maior expressividade da Fandesca, que é banda marcial, novas ações, inclusive sociais, serão apresentadas agora nesse 2012 e a comunidade vai poder ter interação maior com esse grupo dos desbravadores da Igreja Adventista aqui em Cacoal. Vice-presidente da Casa de Leis em Cacoal, como é que o senhor vê essa importância também nos projetos, assim como esse da Fandesca e dos desbravadores em Cacoal, para a educação? Stefano, eu vejo que nós, como agentes públicos, nós temos que se interessar e começar a mudar um pouco o quadro. Por exemplo, se faz necessário urgentemente, a nível nacional, vamos começar de Cacoal, nós começamos a valorizar mais o ser humano. A gente fica feliz, né, porque a gente é pioneiro, é filho de Cacoal, a gente fica feliz em trabalhar com essa entidade, de ajudar os desbravadores, a Fandesca com a fanfarra. E a gente tem que incentivar esses projetos sociais na cidade, que levam a cultura, o lazer, que fazem o trabalho espiritual, porque a gente tem que salvar os jovens, educar, e a juventude é que faz o nosso país, que faz a nossa cidade e faz a comunidade. Uma noite de celebração para os eventos que aconteceram e também de projetos novos. Com certeza. A Fandesca 2012 promete muito e gostaríamos, né, que os nossos parceiros cumprir todo o nosso calendário, que tem todo ano, não só as datas comemorativas, né, mas um trabalho social que iremos fazer esse ano. Levar a fanfarra até a comunidade, as escolas, ajudar as crianças, se não tem oportunidade de tocar um instrumento que possa tocar.